Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como ativar a vibração talvez seu celular está sem vibração na chamada, notificações, teclado de discagem, teclado de escrever, o alarme eu vou mostrar tudo para vocês como ativar a vibração para isso você vai entrar no ícone configurar, vai descer até som e vibração e aqui você desce para baixo até vibração e retorno tátil se essa opção estiver desativada você tem que ativar ela e aqui temos a vibração do toque de chamada essa segunda opção já vem desativada de fábrica vibração das notificações, vibração do alarme, entendeu? então tudo isso daqui fica ativado de fábrica voltamos para trás, vamos dar uma olhadinha também no teclado vibração do teclado que a gente escreve, para isso você entra em configurar desce até sistema, idioma e entrada, teclado na tela, GE Board e agora preferências desce para baixo até retorno tátil retorno tátil ao tocar nas teclas essa opção normalmente ela fica ativada e vai em vibração ao tocar as teclas e aumenta a vibração para o celular vibrar quando você escrever então vamos olhar o último aqui que seria o alarme clicar no relógio aqui clica em alarme clica no alarme que está sem vibração clica aqui no toque, no sininho e agora deixa eu ver aqui bom, ah não, alarme, não aqui eu acho que não tem como não não tem como ativar a vibração ah, tem aqui ó, vibrar, está aqui ó tem que estar selecionada essa opção aqui, beleza? então basicamente esse é o vídeo galera se eu te ajudei não esqueça do like deixa o seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos um abraço a todos e até o próximo vídeo